e quando o assunto é importação vem com a gente que acabou de chegar para a gente simão de pacote aqui ó e vocês vão fazer abertura junto comigo e já de antemão eu aviso para vocês não fui taxado chegou muito rápido para mim mas os detalhes eu vou colocar no decorrer do vídeo então para você que quer começar na importação trazendo da china esses produtos aqui vieram da china para mim tá chegaram da china chegaram muito rápido veio pelo remessa conforme vou falar detalhes no vídeo então já vão deixando o seu like já vão se inscrevendo e venha fazer parte do nosso canal então vem comigo sem demora fazer abertura desses pacotões que chegaram para a gente sem taxa alguma tô mostrando a declaração tô mostrando para vocês que veio sobre remessa conforme aí e esse modelinho de smartwatch que a gente trouxe aqui para a loja é o zblaze vibe 7 pro tela de amoled esse smartwatch promete então para você que tá começando o ano de 2024 e procura produtos para ganhar bastante dinheiro eu já indico você adquirir os modelinhos da zblaze e outra dica para você adquire pulseira porque as pulseiras no aliexpress são muito baratas daí você já faz o combo e agrega no valor muitas das vezes você não está vendendo sabe por quê que você quer vender igual todo mundo que tal você dá uma pulseira uma capinha de brinde e agregar no valor final essa é a dica que eu deixo para você que eu vendo muito aqui na minha cidade esse produtinho aí é para uso pessoal não é para venda mas se você tá pensando em começar a produzir seu próprio conteúdo eu indico essa luminária da venda o lance essa luminária ela é pequenininha mas só que porém ela é potente aqui no brasil essa luminária é vendida em torno de 150 reais eu com as taxas do governo e com o valor que eu peguei no aliexpress eu paguei em torno de 85 reais ela é muito forte o melhor de tudo ela tem regulagem de alta intensidade você consegue ver a porcentagem da bateria se eu fosse você eu não perdia tempo se você tá pensando em produzir conteúdo essa luminária é indicada e ela veio com o suporte também que eu adquiri para você tá posicionando ela no tripé se você tem um tripé aí com rosca daí você posiciona ela e dá para você fazer ângulo na luz jogar um pouco para direita um pouco para esquerda porque essa bolinha de regulagem dá para você movimentar então já fica a dica para você que tá pensando numa luminária de qualidade também a gente adquiriu no choice aí esse bastão é gb paguei 35 reais veio com a caixa bem danificada só que o produto está intacto a mais 35 reais eu fiquei até meio duvidoso de comprar um produto de péssima qualidade mas eu me surpreendi porque é um bastão potente não é top de bateria é um bateria bem pequena aí ele chegou a descarregar muito rápido aí a primeira vez que ele veio com a carga de teste mas depois que eu coloquei ele para carregar aí ele voltou com a carga 100% e me surpreendeu com a qualidade o único aí defeito que eu falo assim que é o prós e os contra é que ele não vem com intensidade ele para você ver a porcentagem da bateria diferente da luminária da Ulanzi que você sabe quando tá se carregando não esse bastão ele vai desligar e daí depois quando você conectar na tomada ele vai mostrar vermelho que ele tá descarregado depois quando der a carga de 100% em torno aí de 45 a 55 minutos ele vai mostrar azulzinho então vamos para abertura do último pacote para você que não deixou o seu like deixe o seu like vem se inscrever no canal porque a gente 2024 vamos trazer conteúdo para te ajudar no dia a dia esse pacotão é mais uns produtos que a gente adquiriu no choice aí uma dica que eu deixo para vocês muitas pessoas vêm falar para mim assim ah eu não tô vendendo eu não consigo vender pelo valor que você vende agregue produtos agregue produtos como assim Júlio você vai pagar nessa pulseira no AliExpress em torno aí de 6,50 a 7,50 reais você compra três pulseiras você você já agrega no valor total do seu smartwatch e fala que dá de brinde para o seu cliente é uma ótima dica para você sair na frente da concorrência na hora da ver a concorrência só entrega o relógio você vai entregar o relógio mais três pulseiras você viu como tá vendendo bastante ela se relógio smartwatch que ele tá vindo com sete pulseira sete pulseira mais fone que que o chinês que é o chinês ele quer vender então quanto mais item você der mais venda você vai ter então essa dica fica para você em dois mil e vinte e quatro quer ser diferente de todo mundo de brinde para o seu cliente porque você vai fidelizar o seu cliente e vai finalizar vendas com mais facilidade agora chegou para gente aí também essa novidade que é case de proteção essa case aí eu paguei em torno de 6,50 aqui na minha cidade a gente vende em torno aí de 45 a 50 reais então esse foi o vídeo de de hoje produtinhos simples aí mas para você ganhar dinheiro de verdade então se você quer ganhar dinheiro em 2024 segue as nossas dicas se inscreva no canal e deixa o seu like porque aqui a gente vou trazer conteúdo para te ajudar a ganhar dinheiro